Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, tudo tranquilo. Vamos preencher o calendário com a professora Emanuele, então? Então, vamos lá! Hoje é dia... Ó, vou colocar aqui e eu já mostro pra vocês, tá bom? Hoje é dia 13 de abril. Então, vamos lá! 13 de abril de 2021 Terça-feira Terça-feira Então, tá aqui. 13 de abril de 2021, terça-feira, tá? Então, hoje nós vamos dar continuidade às nossas atividades de arte, né? Hoje vamos fazer uma atividade que não vai ser com tinta guache. Hoje vai ser uma atividade diferente. Hoje nós vamos utilizar folhas de revista, tá bom? Então, eu vou precisar que vocês procurem na casa de vocês aí revistas. E a gente vai precisar de folhas dentro dela que tenham cores bem vivas, tá bom? Então, primeiro de tudo, deixa eu explicar bem certinho como que vai ser essa atividade. Então, o material necessário vai ser revista, palha de aço, dessas que a gente usa na cozinha, né? E folha de sulfite, lápis de... lápis, lápis normal ou caneta, tá bom? Só isso que a gente vai precisar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai montar uma paisagem na folha de sulfite. Essa paisagem vai ter nuvem, um sol e umas flores no chão, tá? Vai ser com um sombreamento. Para a gente fazer esse sombreamento, a gente vai utilizar a tinta da folha da revista. Nós vamos tirar a tinta com o bombril, tá bom? Mas, para a gente tirar a tinta com o bombril, a gente precisa fazer... A gente precisa recortar as folhas da revista, tá? A gente precisa recortar as folhas, tirar as folhas da revista e desenhar os moldes dessas nuvens, desse sol e dessas flores. Deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz. Eu fui lá na minha revista, procurei uma folha amarela, que é a cor do sol, e desenhei um sol. Certo? Eu mesma desenhei o sol, tá? Aí eu vou recortar esse sol e vou deixar separadinho lá para fazer a minha atividade. Deixar separado. Então é isso que eu vou fazer, tá? Fiz isso com o sol. Fiz isso com a flor. Eu acho que não vai aparecer aqui bem certinho. Mas eu fiz uma flor aqui embaixo. Não vai aparecer no vídeo, mas eu fiz uma flor aqui, tá? Vai ser uma flor roxa. E fiz uma flor vermelha. Aonde que tá? Aqui. Aqui dá para ver, ó. Uma flor vermelha, tá? E as nuvens, eu fiz uma nuvem azul aqui. Peguei uma folha de revista azul e desenhei duas nuvens. Certo? Então foi isso que eu fiz. Por isso que eu tô fazendo essa introdução. Foi isso que eu fiz primeiro. Agora eu vou recortar e vou aparecer aqui no vídeo já com essas moldes recortados na folha sulfite. A gente vai fazer juntos o sombreamento com o bombril. Aí vocês já vão entender como é que faz. Nós vamos fazer juntos, tá bom? Vou baixar a câmera e a gente vai fazer a atividade. Bora lá? Aqui estão as folhas, então. Os moldes que foram recortados, né? E a gente vai pegar a palha de aço. E vamos segurar bem o molde. E vamos começar a passar de dentro para fora. Bem forte com o dedo. Para poder tirar a tinta do papel. Tá? E assim a gente vai fazendo um por um. Cuidando para não sair do teu dedo o molde, tá? Tem que segurar bem forte. E aí 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 Tchau, tchau. Voltando, pessoal, aqui, então, depois do vídeo que a gente fez juntos, né, o sombreamento com o bombril, para mostrar o resultado. Olha só que coisa linda que ficou. Olha o sombreamento. Aqui a nuvem ficou bem azul, tá? Por quê? Porque a folha da revista que a professora escolheu era azul. O que a gente escolheu era azul, por isso que eu falei. Precisa tentar bem a cor da folha da revista para sair certa o sombreamento e a cor que a gente quer. O sol ficou bem amarelo, olha só. A nuvem azul. Aqui está parecendo que é azul, mas é roxo, tá? Aqui ficou bem roxo e a outra flor ficou bem vermelha. Tá? Ó, ficou. É uma técnica de sombreamento. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham feito em casa, porque é muito fácil. A única coisa é que eu tenho que colocar força no bombril na hora de passar em cima do... da folha de revista, né? Para sair bem... Ó, saiu bem a tinta aqui. Sai bem a tinta da folha da revista. Então, eu tenho que passar bem forte com o dedo para sair bem a tinta. Para dar esse efeito aqui. Espero que vocês tenham gostado desse sombreamento. E até a próxima aula. E até a próxima aula.